A gente como empresa se esforça para oferecer para o nosso cliente um bom serviço e esse bom serviço é reconhecido e ele retorna, retorna com indicações. Então acredito que por conta disso, por conta das indicações dos meus clientes, tanto pelo serviço que eu prestei, quanto pelos produtos que eles receberam, eu acabei conseguindo realizar muitas vendas com a Aldo Solar nesse último ano e fui presenteado agora com o prêmio entre as 100 melhores revendas do Brasil. Já foram 5, 6 anos que a gente vem trabalhando junto e uma palavra que define a minha história com a Aldo chama-se, talvez, credibilidade. Sempre quando eu preciso oferecer alguma coisa, algum sistema com segurança para o meu cliente, que é um cliente talvez mais exigente, que vai ter uma cobrança um pouco maior, sempre o tópico mais da minha cabeça é a Aldo.